Esse é um vídeo muito especial. Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sara Gontijo aqui. Não é a primeira vez que eu posto vídeo separando roupas pra doar aqui. Acho que tem uns dois ou três vídeos aqui no canal. Mas esse é ainda mais especial. Porque, gente, essas roupas vão pra bem longe. A diferença é que dessa vez as roupas não são minhas. Separamos roupas dele. Falei, separa umas roupinhas aí. Por quê? O Mano Jaime, que ele é da África, né? Mora em Moçambique. Assim, na verdade, gente, estou iniciando esse vídeo aqui. Mas eu pretendo que ele apareça e fale algumas coisinhas pra vocês. Então, de início aqui, é só pra gente dar uma organizada. Eu pedi pro Guilherme tirar várias roupas. Porque, realmente, sempre tem roupa que a gente não tá usando. E, por coincidência, eles vestem e calçam o mesmo número. Então, vai ser ótimo. Aqui, ó. Separou aqui duas bermudas jeans, né? Que, se não servir nele, também pode servir em outras pessoas. Aqui tem algumas bermudas desses tecidos mais molinhos, assim, tipo tectel também. Calças. Isso aqui tudo é calça? É. Então, temos... Três calças. Calça jeans, três... Essas aqui também. É, tem. São... Todas essas aqui são calças jeans. Bastante calça. Aí, aqui, né? Esses shorts. Aqui tem algumas camisetas. É... Assim, a gente sempre tenta separar roupas que estão em bom estado, né? Roupas que dão pra usar. Porque, se não, a gente também não faz muito sentido, né? Inclusive, lá eles amam cores. Amam, amam cores. E, assim, gente. Eu acho que vai ser muito útil. Mesmo se não servir nele, pode servir em outras pessoas. É pouca roupa? É pouca coisa? Sim. Mas, gente, todo tanto... Mais pessoas ajudam, né? É. Além de outras pessoas ajudarem, o pouco pra você é muito pra eles. Então, deixa eu já levar isso aqui que eu vou ver onde eu vou colocar. E vou mostrar ali também que tirou... Que eu peguei dois sapatos também. Ali que estavam guardadas. E eu falei, você não usa. Vamos doar, né? Então, eu estou até dando uma limpadinha aqui. E eu espero que sirva nele, porque vai ser muito útil. Vai ser bem legal, bem útil. Na verdade, os dois são Mac Boot. Só que eles estavam guardados e não estavam usando. Então, assim, gente. Colocando aqui. Não consegui fechar, mas lá ele consegue colocar numa mala certinho pra levar. Os sapatos estão ali também. Pronto, agora já vamos sair de casa. Quero ver se eu já encontro com ele. Vou ligar, ver se eu já consigo encontrar com ele agora. Porque depois de amanhã, ele já viaja. E aí, a gente não vai ver ele mais por enquanto aqui, né? E como prometido, gente. Já estamos aqui nos organizando. E vou apresentar pra vocês. Na verdade, sim. Se apresente. Você quer se apresentar na sua língua? Lá daqui? Porque, gente... É, eu acredito. Se eu falar na minha língua, ninguém entende. Considerando que estamos no Brasil, teremos que falar o português. Sim, exatamente. Mas eu só queria ressaltar mesmo porque, gente, ele é poliglota, tá? Então, muito obrigada. A little bitch! Peraí que tá difícil aqui o negócio. Estamos aqui com o Jaime. Jaime Abel, que também é pastor. Graças a Deus. E ele é da África, né? Contínio de Africano. Mora em Moçambique. Qual que é o nome lá do... O nome da minha província é Sofala. Sofala, Sofala. Sofala, é por isso que falamos. Sofala. Fala idadeira. Vou explicar, só pra vocês entenderem. Conheci o Jaime em dois mil e... Dezoito. Dezoito, dois mil e dez... Ele falou... Ah, não. Ele falou que quando chegou aqui, eu era uma criança. Sempre que eu sou mais velha que ele. Vê se pode. Então, assim, eu tenho vinte e oito, ele tem? Tô vinte e seis. Vinte e seis anos. É, a gente... Ele não conheceu o Guilherme ainda, conheceu ele dessa vez. Mas, enfim. O que eu tava dizendo é que... Sempre que eu separo roupas, assim, pra doar, eu gosto de gravar e tal, porque... Não pra mostrar que eu estou doando, mas pra incentivar outras pessoas também a doar. Porque eu acho que é um gesto. É como a gente tava conversando naquele dia, o ato de servir mesmo, de doar, acho que torna a gente melhor. É verdade. Mesmo não sendo minhas roupas dessa vez, são roupas do Guilherme, que ele sempre tira também. Aí eu quero chamar a atenção no geral aqui. Primeiro eu quero, tipo, apresentar, quero que vocês o conheçam. Sim. E chamar a atenção pra vocês também, pra vocês fazerem mais ações como essas. Inclusive, a gente conversou bastante esses dias, e lá na comunidade dele, próximo, gente, as pessoas precisam realmente de ajuda. É verdade. E assim, e como a gente tava falando, o nosso básico aqui é muita coisa lá. É verdade. Então, assim, por exemplo, alguma coisa básica que precisa lá, que vocês não têm? Uma coisa que nós não temos, que nós precisamos, por exemplo, é a questão da alimentação mesmo. Então, eu sinto que nós tocarmos muito em nossas conversas. Lá no meu país, as pessoas têm o costume de ter uma refeição ao dia, pra conseguir cuidar a comida pra fazer 30 dias. E se a pessoa come albunso e janta, aí fica complicado a comida cobrir 30 dias. E aí passa por necessidade muito grande. E sem contar que quando a gente fala de refeição, nós estamos falando da nossa refeição aqui, em uma maioria das casas, as pessoas comem arroz, feijão, carne, legumes, salada e um monte de coisa. Lá, geralmente, é uma refeição ao dia e com uma coisa só. Uma coisa só. Por exemplo, feijão. Tem dias específicos pra feijão. Feijão nem todo dia. E quando alguém tem feijão, essa pessoa já tá saindo do patamar da cobreza. Sim. Então, é igual quem come arroz, carne, é rico? É rico. Uh! Nossa, meu! Carne é que eu pedi demais. Só quem come frango é rico demais. É, eu perguntei, gente! É muito... Sabe o que é mais interessante? A gente sorrindo aqui, porque vocês não têm noção. Vocês realmente não têm noção de como é. Se você conseguir, me manda uns vídeos, algumas partes, algumas coisas de lá, porque aí eu vou inserir nesse vídeo. Pode, vou mandar. Só pra gente deixar umas imagens. E aí Música Mesmo que fazem uma refeição ao dia, ou que não tenham roupas boas, ou que não tenham calçados, as crianças não comem sempre. Então assim, eles são sempre alegres, estão sempre felizes. Por exemplo, nota bem, as pessoas lá, quem tem seus pais vivos, eles ganham roupa, se o pai trabalhar duro, ganha roupa uma vez a um ano. E quando você dá uma roupa para uma criança, a criança corre todo barro, mais de 5km para apresentar a roupa que ele ganhou. Sério? Olha só gente, eu não vejo, sério, eu queria muito ir, eu sei que quando eu for, porque eu falo quando eu for, porque eu realmente quero ir um dia. Mas eu acho que vai ser uma experiência assim, muito, muito diferente, é um choque de realidade, de cultura mesmo. Mas imagina, você dando uma roupa, uma coisa simples, gente, uma roupa para a gente, uma roupa simples, você pegar uma roupa e dar para uma criança, e ela correr 5km para mostrar a roupa que ganhou. É. Assim, e é isso, né, questão de alimentação, o que mais as pessoas podem ajudar? É, as pessoas podem ajudar, como assim, por exemplo, já nos ajudaste com a roupa, não é, aí vamos levar para lá. Hoje são muitas roupas, algumas serão para mim, e outras serão. E essa já ficou ótima? Essa já é outra, mas para mim não vai ser mais de uma cor. E outras que estão aqui, vamos também dar a outras pessoas. Como disse a Sara no início do vídeo, né, a vida tem graça quando nós servimos outros. Sim. Esse sentimento faz o bom para ser humano. E estamos lá servindo o nosso projeto de desenvolver, que atendemos 100 crianças com alimentação, uma refeição por dia. E você pode fazer parte através da Sara, e através também de outras pessoas, né, talvez não seja nós, porque nós somos nós precisantes de mais pessoas. Sim, com certeza. Mas é bom sempre para quem é que realmente precisa. Não, e de qualquer forma, igual, eu vou deixar os seus dados aqui, os seus contatos para quem quiser ajudar, porque eu não preciso fazer parte disso, tá? Eu não preciso ser intermediária, não preciso saber o que você está doando, porque realmente o que interessa é para eles, entendeu? É para eles. É verdade. Então vocês não precisam justificar para mim, ou falar, Sara, eu doei e tal, se quiser tudo bem, é ótimo, pode entrar lá no meu Instagram também, nas outras redes sociais, ou pode comentar quem é o vídeo, mas eu vou deixar todos os contatos para ele, porque ele vai saber direcionar, entendeu? Entendeu esse, tanto a sua ajuda, a sua oferta, não sei, o que você mandar, ele vai conseguir direcionar esse dinheiro e ajudar tanto ele quanto outras pessoas, né? É verdade, é isso mesmo. E é isso, gente, o vídeo ficou enorme, mas enfim... Ela vai fazer cortes. Vou fazer alguns cortes, mas não muito, porque o intuito mesmo era a gente conversar, falar aquilo. E é isso, agora você vai vir quando, hein? É, eu vou vir quando no próximo ano. Próximo ano? No próximo ano, gente, para ir para a Europa. Mas você tem que receber, quando eu voltar no próximo ano, eu vou querer roupa. Sim, mas e como você vai na versão de roupa? Vou colocar na mala, são 23 quilos. Mas 23 quilos é muito pouco? Pouco, não é para a visão, para mim. Na minha visão, não, na mala. E vou aproveitar que eu estou aqui na minha tia, né? Porque quando o Jaime vem para cá, ele fica aqui. E mostrar a minha tia aqui para vocês também, porque tudo isso começou, no caso, para a gente, porque ela foi um dia para lá, né? Em qual ano que a senhora foi? A senhora lembra? Eu fui em 2014 para Nampula. Agora eu estou indo para a beira. Para a beira. Aí a senhora vai ficar lá na casa dele, né? Sim, vou ficar na casa dele. E eu estou pedindo às pessoas que poderem contribuir conosco. Porque lá eles fazem uma refeição por dia e é angu de fubá de milho branco. Chima? Então, qualquer tanto que você contribuir, nós vamos estar fazendo comida para as crianças duas ou três vezes por semana, porque não dá para fazer todos os dias, porque é sem crianças. Então, nós estamos pedindo, já compramos a passagem e agora só falta a contribuição para comprar os dólares. Deus abençoa a todos. E é isso, gente. Eu já estou aqui falando para a minha tia que ela tem que postar, tem que postar lá nas redes e eu, inclusive, já olhei seu TikTok e tem muito vídeo lá, né? É visto, né? Tem que postar, mas é isso, porque é interessante, porque as pessoas ficam sempre sabendo. É verdade. Vamos manter todos ligados através dessas redes. Isso, porque a internet lá tem, tá bom, gente? Isso é importante. Isso é importante. Não é Wi-Fi, mas é de dados. Ah, sim. Ah, não tem Wi-Fi. Wi-Fi não. Wi-Fi só são empresas que tem. Uma pessoa singular não tem Wi-Fi. Interessante. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Dõem ajuda e vou deixar todos os contatos na descrição, aqui nos comentários para você. Vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.